Esses dados foram coletados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, portanto na rede pública de saúde, incluindo a economia informal e os números da economia formal, que são os números do INSS, são bem inferiores, são de 146 em 2015. Portanto, há aqui uma subnotificação que é o que nós vamos enfatizar. Só como comparativo, trágico comparativo, os números de 2015 de latrocínio no Rio Grande do Sul foram de 143 e acidentes de trabalho, 300 milhões. Em 2016, latrocínio no Rio Grande do Sul, 164. Acidente de Trabalho, 331. Acidente de Trabalho, 331. Acidente de Trabalho, 331. Acidente de Trabalho, 331.